Oxi, o que é isso aí, João? Olha as ideias, rapaziada. Isso aqui não é pro gato brincar, não? Acho que é. Barbante? Linha de crochê? Aham. Caramba, tá soltando pipa com ela. Olha lá, rapaziada. Dá um ligue. Tô louco, e pra enrolar mesmo? É uma fita? É uma fita. Olha as ideias, rapaziada. Aí não tem lata, essa daqui é a lata. É, né? Caramba, rapaziada. Aí, é bom pra fazer em boloteira. Você quer definar linha de barbante, linha de pedreiro, olha lá. Linha de pedreiro. Conta a chave, tá? Olha o pão vermelho que eu vi aqui, ó. Ai, calica. Que isso? Isso daí é nova, nunca vi não, mano. Bola de gato empinando.